O público balança e dúvida relar o desenvolvimento da governação da UALU que enfrenta a degradação quase do impasse político, que está lá quase atinando o Nilaran. Mas o governo da UALU lidera o primeiro-ministro Taur Matandruak, consegue Rari Rikas, o firme, a fã em coligação CNRT, PLP no Cunto, Naxobo, Calçukedas, o coligação FON, PLP, Cunto, o partido mais votado, Fretelin, o PD, o de preencher estrutura o oitavo governo, o de MAMU. O de Né, chefe estado maior, general FFDTL, maior general Lerian Antimor, for voto sucesso o oitavo governo, não consegue completa a ONU na estrutura, o de BELA assegura o governo no mandato lá o sucesso. Mas está tendo que ter um governo lá o dia, e tem que ter sucesso para ser e tem que ter sucesso até 2023. A ONU, em São Paulo, tem que ter um povo, como Moritz Akmatek, Moritz Axolok, e Moritz já desenvolveu, mas isso não é muito importante. Ex-guerrilheiro, nebe ativo e a instituição FFDTL, nemos russo, ba líder nacional será, atulabele cria confusão e a público, roditrata malu, no acusa malu, mas bem-vindo que a ONU se dá a injustiça. Na ONU, tem a comunidade, tem a população de juventude, sente confuso, confuso não está a uma saída, até para mim, a minha líder será, mas está confusão, mas a gente não está a uma saída. Líder balu, líder histórico, 74, critica malu, por exemplo, Imi Rona, irmão Abila Araújo, Rosero Lobato, Luiz Guterres, Avila Araújo Neferkuan, Cira, Cira, acusa maluco. Lolós, Lolós, mas não é o Marialo. Não é o tribunal, a língua canta demais e é público, para criar confusão, para a gente. Leré Anantimor, encoraz a nafate, líder nacional Cira, mas que mostrou tentativa, mas tem que manter consciência, no boa fé, o dilembra hikas, unidade ulub, líder nacional Cira, o difuno Hasoru Invasor. Gasparinha de Souza, titulívio, Xiemen.